bom então gente dando continuidade aqui o nosso vídeo né eu já colei aqui o primeiro ímã certo aqui ó tô colando com visto que ele é um ímã bem pequeno né tô colando cinco ímãs né um conjuntinho de cinco ímãs né visto que ele é bem pequeno que eu fiz peguei um ímã aqui ó minha maior né e colei eles aqui para me ver a polaridade então mesmo lado que colocando um tem que colocar os outros ok então tô colocando esse lado que tá colado o ímã para baixo para ficar com tudo a mesma polaridade certo então vamos pôr cola aqui no outro aqui e aqui então colar ele aqui ó não pode perder né o lado certo vamos colocar esse aqui também esse aqui ficou um pouquinho inclinado para baixo bem que parece que a cola não secou ainda perdi o lado dele esse aqui esquece o lado aqui ó certo esse lado aqui que tem que ficar vai para baixo aqui e aí 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 o mesmo lado para baixo tem que ser o lado de todos né Tô fugindo aqui Por causa do ímã aqui Que já tá colado Então agora é o seguinte Essas calças aqui Eu já colei Colei o Pra meu espinho Tá certo Esse calcinho aqui E aqui como eu falei no primeiro vídeo Eu tive que fazer um calcinho Mais baixo né Por causa da altura da bobina aqui Pra ficar na mesma altura né Certo Essa aqui não Essa aqui aliás Certo Então a gente vai colar ela aqui Eu podia ter chegado ele um pouquinho pra cá Mais um fiz né Então vai aqui mesmo Então vamos fazer o seguinte Vamos Colar ela aqui Eu tô um pouco meio mole aqui Mas depois a gente Vê aqui um meio de Colar A posição melhor Pra ficar firme aí né Ó Tem que ficar rente aqui Pra não atrapalhar os ímãs É encostar aqui na ferragem né Então veja que eles estão passando Praticamente quase a mesma distância lá né Vamos lá E aí depois a gente põe uma colinha de lado aqui Uma cola quente Pra poder Tirar um pouco né A vibração dela Porque ela tá colada aqui no No adesivo A cola pegando no adesivo E tá um pouco meio mole Mas depois a gente põe uma colinha quente aqui ó Na lateral aqui certo Aqui assim ó E aqui assim vai ficar bem firminho ainda Aí no caso os bobinhos que vocês for usar Vocês usam aí a criatividade né Pra fixar da melhor mora possível né E assim Fazer um projetinho bem legal aí ok Já parafusei aqui o transistor Nós vamos aqui soldar os fios já Acertem aqui um fio Ele não tá Ele não é uma cor muito preta Nós vamos fazer o seguinte Quer ver Deixa eu ver se eu acho um fio aqui Visto que eu tô sem fio preto Só tem esse aqui né Tem esse aqui Mas tá bem grosso aqui Vamos fazer o seguinte Vamos é Colocar esse aqui em si mesmo Só descascar a ponta dele aqui Esse aqui Descascar tem mais um pouco aqui Vamos a juntar ele aqui E fazer aqui um Um fio uma ponta só né Pra gente soldar ele na Na emissora do transistor Que esse vai ser a entrada negativa Ele vai entrar negativo no transistor Deixa eu chegar a câmera pra cá E negativo na bobina de pulso O problema é se esse fio vai estanhar né Difícil Eu tô aqui sem Sem uma pasta pra soldas E O fio parece que tá meio oxidado Tá difícil de Estranhar Primeiro vocês tem que estanhar o fio bem gente Pra ter certeza de que quando você esquentar o ferro Botar ele lá ele vai Ter uma boa conexão né Do componente certo Olha aí ó Esse fio é um pouco oxidado Por isso que Demorou um pouco né Vamos estanhar ele aqui no emissor do transistor Esse vai ser o negativo Vai vir na bateria né Vai ligar aqui no transistor E vai ligar na Bobina de pulso Certo Então nós até podemos ligar ele aqui de uma vez Essa vai ser a nossa bobina de pulso Eu não colei ela Agora gente É aqui Porque a gente vai fazer um teste aqui E vai colocar na melhor posição É Que ela pode ficar né Pra poder Ter um melhor desempenho no motor Certo Então depois que a gente descobriu o ponto certinho E a gente É Cola ela Então vamos ajuntar essa perna aqui Aí nós estamos ligando aqui o negativo aqui Certo Agora o resistor Nós vamos ligar aqui nessa Nesse lado Nesse lado aqui né Vamos supor que vai sair aqui o pulso Positivo Escolhi o lado vermelho aqui pra Ficar melhor a identificação né Fazer a mesma coisa É Mesma coisa com Que nós fizemos o fio negativo Estanhar ele Está em ambos Agora a gente vai soldar aqui o resistor Na base do transistor Esse aqui A base é essa lateral né O centro O meio é o coletor E esse aqui é o emissor Vamos soldar ele na base Porque ele vai receber o pulso na base Pra poder chavear né O negativo que vai vir lá da bateria Nessa bobina aqui ó Certo que é a bobina de campo Certo Então vamos aqui Soldar ele aqui Soldar ele aqui Soldar ele aqui Pronto Essa bobina de 10R né E aqui pra gente É Pra gente soldar aqui Fazer a ligação né Do pulso Que vai lá pra bobina Vamos usar aqui Esse fio aqui ó Esse pedaço de fio Vamos melhorar o Estanhamento dele aqui Certo Vamos ligar aqui no coletor Que é o meio do transistor né E aí a gente vai Amarrar ele aqui por enquanto né Se a gente Vai Talvez vai ter que mudar o lado aqui Das bobina Das Ligação dos fio aliás né Vamos colocar ele aqui No azul primeiro Se não der certo Depois a gente vira Certo Aí é o seguinte Então nós já temos aqui O transistor ligado Nós vamos ligar aqui O diodo né Esse é o IN4007 Como eu disse no vídeo anterior Vamos tentar encaixar ele aqui ó Estanhido aqui Esse vai do negativo ao positivo Junto com ele Vai também o Lampinha de neon Certo A gente pode até fazer isso aqui Quer ver? Ó Dá pra gente ligar melhor né Olha só Certo? Então O positivo vai ligar no Coletor do transistor E o lado negativo Negativo da bateria A lambda neon Aqui não tem lado Porque aqui Vai ficar como É Uma tensão alternada né Certo? Aqui tá beleza Agora só falta a gente Ligar ele aqui Soltou aqui Espere aí que eu vou Ajeitar ele aqui Dar um pingo de solda nele Ó De pé parar aqui não Pera aí Deixa eu dar um pingo de solda nele Que aí ele para Quer ver? Pronto Vamos soldar o daqui também Lado negativo Pronto Agora vamos soldar aqui o O quente Beleza né? Beleza Então tá tudo soldadinho Né? Agora a gente vai ver que Vão ligar aqui a A bateria Nós temos aqui a bateria Ó Chega essa câmera pra cá Pra gente Ver aqui que eu tenho O lado negativo Nós vamos ligar o lado negativo Aqui Tirar em cima daqui Toda hora ele pode Cola Cola no Nas ferramentas Tá enchendo a paciência Já Então vamos ligar aqui Ó Negativo da bateria aqui O negativo do Transista e da Bobina de pulso Né? Certo? E aqui A gente vai tentar ligar o positivo Aqui no branco Pra gente fazer um teste Ver se vai funcionar Né? Parece que ele já Isso que é A bobina até Deixa eu ver O que que houve aqui Tem alguma coisa errada Que que ele tá É Vamos ver o negócio aqui Acho que esse transista aqui Não tá combinando aqui não Pera aí Deixa eu Ver alguma coisa Que que tá de errado aqui Só desligar aqui Aí eu vou fazer o seguinte Gente Pra não ficar Delongando muito o vídeo Eu vou Parar o vídeo aqui Aí no próximo vídeo Eu vou mostrar Já montadinho Vou olhar o erro Aqui Tô achando que esse transista aqui Tá com polaridade Diferente Certo? Vou ver se eu acho Um outro transistor No caso ali Colocar aqui A gente mostra Montadinho Ok? Ok